E aí, galera, tudo bem? Vamos a mais uma videoaula da apostila 4. Já está quase acabando, hein? Depois dessa aula de hoje, só faltarão duas unidades temáticas para terminar essa apostila. Parece até mentira, né? Esse ano tão difícil, estamos conseguindo superá-la. Falta muito pouco. Então, tenham as atividades em dia para conseguir logo a média para passar direto, ok? Então, vamos lá. Colégio Ariquintela, sétimo ano, professora Maria de Fátima, unidade temática 14, Brasil colonial, expansão para o interior. Ocupação do interior da colônia. A ação bandeirantista intensificou as incursões no interior do Brasil colônia e o texto a seguir comenta essas atividades. Então, esse texto da Isabel Lustosa é para iniciar esse nosso conteúdo. Mais complicado para mim é explicar os benefícios da ação dos bandeirantes. Pois é justo que você me pergunte como é que pode ser benéfica a ação de homens que percorriam os sertões caçando índios para aprisioná-los e escravizá-los usando de violência e, muitas vezes, de crueldade. Os índios, como é natural, não queriam ir e eram trazidos à força. Os mais resistentes acabavam mortos e alguns bandeirantes gostavam de usar orelhas de índios como adornos em seus cintos, talvez para meter medo nos demais. No entanto, essas entradas e bandeiras em busca de indígenas foram tão mais importantes que os padres jesuítas para o mapa do Brasil se expandissem em todas as direções. Os bandeirantes foram fundamentais, por exemplo, na existência do progresso de São Paulo. Então, nessa imagem que nós vemos aí, ela é muito representativa desse período da nossa história, que são os bandeirantes conduzindo os índios à força para serem explorados como escravos. Primeiras ocupações. Ao longo do século XVI, os portugueses se concentravam mais no litoral brasileiro por causa do comércio com o pau-brasil e depois da cana-de-açúcar. O interior do território era praticamente desconhecido pelos colonizadores. As bandeiras. As bandeiras foram expedições que partiram geralmente de pontos próximos ao litoral, como eu disse, eles ficavam lá que facilitava para se comunicar com a metrópole, adentrando no interior em busca de riquezas. São Vicente foi um dos pontos de partida das bandeiras rumo ao interior da colônia. Com o desenvolvimento da lavoura açucareira no nordeste da colônia, todos os interesses da metrópole estavam voltados para a região produtora do açúcar. Dessa forma, as vilas que ficavam mais ao sul, como São Vicente, Piratininga, Santo André, da borda do campo, sofreram com a falta de recursos, com o abandono das autoridades portuguesas. Claro, estavam investindo lá no nordeste, que produzia açúcar para trazer muito lucro para a metrópole. Os bandeirantes partiam para o interior com armas, munição, alimentos e algumas poucas mudas de roupa. Levaram o que conseguiam carregar, ou seja, que eram estritamente necessários para a sobrevivência. Algumas expedições também levavam sementes para organizar roças em locais de parada. À medida que avançavam no terreno desconhecido, iam descobrindo rios, plantas, diferentes aves e animais, e ainda iam travando contato com povos indígenas, até então desconhecidos. Em alguns momentos, esses contatos foram violentos e causaram morte entre os dois grupos. Os bandeirantes partiam para o interior em busca de indígenas destinados ao trabalho escravo, de metais preciosos como ouro, prata, pedras preciosas e plantas medicinais. Alguns historiadores classificam as bandeiras em períodos de acordo com a riqueza que os bandeirantes buscavam. Entretanto, é importante salientar que o ouro e a prata sempre foram os produtos mais almejados, até por conta do mercantilismo que dominava o sistema econômico europeu da época. Essas expedições possibilitaram o conhecimento de grande parte do interior da colônia. Tal conhecimento foi conquistado com grande esforço, pois as expedições podiam durar muitos anos. A expedição de Raposo Tavares, por exemplo, partiu de São Paulo em 1647, percorrendo uma grande extensão até chegar à floresta amazônica. Veja bem, São Paulo, aqui no sudeste, iam lá para o norte do Brasil. Ele retornou a São Paulo em 1650, olha, levou três anos, né, após ter percorrido 12 mil quilômetros. Então, nessa imagem que nós vemos aí do Henrique Bernadeli, nós vemos uma representação do bandeirante e dos índios escravizados por ele. Então, as expedições bandeirantes, nós vemos bem claramente mostrado nesse mapa. Vocês procurem ampliar para poder ver o que caminho eles percorriam. Por exemplo, já citado lá no texto, o caminho percorrido pelo Raposo Tavares foi de São Paulo, passando pelo centro-oeste. O texto não fala isso, mas a gente vê aí esse pontilhado rosa, que foi o caminho do Raposo Tavares, que foi de São Paulo pelo centro-oeste até a Amazônia, né, Amazonas, estado do Pará, né, descobrindo riqueza, aprisionando índios e plantas medicinais. O sertanismo de contrato, que era um outro tipo de bandeiras, representado pelas setas vermelhas, partiam de São Paulo para o centro-oeste em busca das riquezas de Minas Gerais, né, nós sabemos que Minas Gerais até tem esse nome por conta do ouro que foi encontrado lá inicialmente pelos bandeirantes. As expedições de apressamento de indígenas por terra partiam de São Paulo para o sul da colônia, enfim, agora numa direção diferente, aí na seta verde, né, nós vemos de São Paulo passando para o Paraná até o Rio Grande do Sul. E as expedições de apressamento de indígenas, né, que pegavam os indígenas para serem escravizados por mar, vejam bem, a setinha amarela está por fora. Ela saía de Santos, né, uma cidade de São Paulo, até Laguna Santa Catarina, né, representada por essa seta amarela aí no mapa. Drogas do sertão. Eu falei lá que o Raposo Tavares, né, saiu de São Paulo e chegou lá no Nordeste, lá no Norte do Brasil, né, o que ele foi buscar lá? As drogas do sertão, que eram produtos encontrados no interior da colônia e considerados especiarias, ou seja, produtos raros e caros na Europa. Eram explorados especialmente na região amazônica, com a utilização da mão de obra indígena, um índio que conhecia essas drogas do sertão, né. Franceses e holandeses, também os ingleses, praticavam o contrabando desses produtos, fato que levou os portugueses a investir na colonização da região. Por isso, também, que houve esse interesse dos franceses e holandeses na colônia brasileira. Integrantes das ordens franciscana e carmelita se estabeleceram na região amazônica e também, catequizando indígenas, exploravam a canela, a pimenta, o urucum, o guaraná e etc. Que são essas drogas do sertão que nós vemos aí na imagem, já publicada muitos anos depois, né, em 1834, por Jean-Baptiste de Bré. Criação de gado. O crescimento dos rebanhos nos ingênios foi muito importante, né. O gado era utilizado na tração das moendas e carroças. Também fornecia leite, carne e couro. A carta régea, né, a carta do rei, de 1701, determinou que o gado deveria ser criado nas terras distantes a dez léguas do litoral. As instâncias aproveitavam o pasto e contribuíam para a ocupação do território colonial. O gado era destinado para a feira de Sorocaba, em São Paulo. Por onde os rebanhos passavam, foram surgindo vilas e povoados.